Lá em Brasília que só tem corruptos, eles pegam o dinheiro do povo e botam lá na conta lá do exterior, depois diz que não sabe de nada, aqui não viu nada, que o dinheiro não é nada deles. Com desconto fica quanto? Quanto é que é o maior da freguesa? Da Cátia, no Piauí, tá fazendo filme. Quanto é que é o... Quanto? Cobra 20, 50% de desconto. Que bom, ótimo, valeu. Valeu.